Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso gerador de galeria de imagem e a gente vai fazer o nosso script poder receber um parâmetro, tá? Então, vamos poder fazer o cara, um não, vários parâmetros. O cara vai poder dizer qual o tamanho do thumbnail que ele quer, ele vai poder dizer qual o tamanho da imagem original que ele quer e ele vai poder dizer também de que pasta ele quer tirar as configurações, ele quer tirar os templates, beleza? A gente também vai fazer, se tiver lá nos templates, uma pasta de CSS e JavaScript, uma pasta Assets, ele copiar essa pasta para onde a galeria foi gerada. Então, vamos lá. Vamos começar com essa última coisa, ok? Então, a gente vai fazer assim. Copiar. Se é um diretório, home barra ponto autogallery barra assets, Então, copia recursivamente home barra autogallery barra assets Muito bem, agora aqui a gente vai na nossa pasta autogallery, Criar um assets, vou editar o header. Header não, vou pôr no footer. Colocar uma jQuery lá no assets. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos fazer umанд тleta toque. Vamos. Vamos. Vamos lá. Tá lá. Bom, vou gerar a galeria aqui. Ah tá, agora eu preciso chamar o comando inteiro de novo, né? Galeria, foto para galeria. Isso aqui vai levar algum tempinho, porque ele vai, de novo, copiar a pasta das imagens e... Hum, impossível criar o diretório g barra assets. Foi essa linha aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Acho que eu tinha que pôr só out folder. Apagar esse cara logo. Apagar a pasta G. Tirar o assets daqui. E vamos de novo. Tchau. 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 Vamos lá, onde é que eu estou errando, hein? Essa cópia aqui tem que ir aqui, antes do ceder, claro, tem um lock de planilha aqui, bom, pronto, vamos lá de novo, agora acho que deu certo, lá, sem reclamar de nada, está gerando os thumbnails, e entrou ali uma pasta assets, está vendo? Muito bem, está gerando thumbnails, ele vai levar um tempinho, e aí enquanto ele trabalha aqui, a gente vai fazer assim, olha só, Input Folder, Output Folder, Thumb Size, Full Size, Thumb Size, Thumb Size, Thumb, Width, Width, Full Width, Templates, Folder, desse jeito. Isso. 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 Pega na pasta templates, isso aqui terminou de rodar. Vamos ver se ele carregou a Dayquery, carregou, deu certo, ok, não que a gente vai usar ela agora, só no próximo vídeo, mas ele carregou, funcionou, deu certo, ok? Muito bem, agora a gente vai fazer assim, está pegando templates com uma variável, e aí a gente vai fazer, se $3 for diferente de vazio, então Thumb Size igual a $3. $3. Se $4 for diferente de vazio, full size é $4. $4. E se $5 for diferente de vazio, templates é igual a $5. Ok? Então vou rodar de novo aqui, galeria, mas eu vou mandar ele gerar um Thumbnail com 320 pixels. Acho que tem imagem demais lá, né? Vai demorar um pouco. Ah, já está gerando, não é? Está só de algumas, as outras ainda estão pequenininhas, mas está gerando. Então eu vou fazer agora, cancela. Ele gerar de 320 pixels e ele gerar o original, ou full size, né? com 1.360. Está gerando as imagens aí, vamos clicar numa aqui. Então deu certo, a gente fez o nosso script receber parâmetros, né? E agora eu vou fazer o parâmetro da pasta de templates ser passado para o script Python. E aí, aqui, se $1 for maior que 1, config folder igual a sys.argv 1, ok? Se veio parâmetros, então eu vou salvar nessa variável config folder o valor do primeiro parâmetro que veio e aí o Python vai ler de outro lugar a galeria. para a gente testar. Eu vou copiar esse autogallery aqui para, sei lá, test. Test é um nome excelente, né? Muito bom. Aqui é importante eu rodar aquele expand user, porque como isso vem lá do shell, pode ser que venha sem expandir, venha com Q e etc. Então vamos fazer assim. Muito bom. E aí, aqui no header, eu vou colocar dentro do bar e H1 galeria. Muito bem. Vamos gerar a galeria agora, mas com base nesse outro template aqui, no template test. Preciso esperar um pouquinho, né, para que as imagens sejam geradas lá, os thumbnails. Vamos ver o que está acontecendo aqui, olha lá que beleza. Briga por processamento, já foi, que maravilha. Vamos ver se deu certo. Está lá. Galeria, quer dizer, leu o template daquela outra pasta e as imagens estão aqui com 1360 de largura, com os thumbnails bem maiores aqui e tal. Beleza? Bom, no vídeo de hoje era isso. Queria mostrar para você como é que a gente faz para receber os parâmetros. Não sei se você notou, deve ter notado, claro, né? Mas eu estou recebendo os parâmetros no shell script aqui. Aqui estou lendo os parâmetros usando o shell script e estou passando o parâmetro para o Python aqui embaixo, olha só. E lá no Python eu estou lendo os parâmetros aqui com o sysargv, ok? Então, é assim. E qualquer linguagem que você for usar, cara, que tenha como rodar no terminal, que tenha como rodar como ferramenta de linha de comando, vai poder ler parâmetros e passar parâmetros. Então, esse é um jeito fácil de você fazer integração entre as linguagens. Note aqui que eu estou escrevendo shell script e estou escrevendo Python e eu não precisei de uma API de integração, porque o próprio terminal é uma API de integração. Então, as linguagens têm uma entrada padrão, uma saída padrão e recebem parâmetros. E é tudo o que você precisa para 99% das vezes que você vai fazer ferramentas de linha de comando, beleza? É isso aí. No vídeo de amanhã a gente vai brincar um pouquinho com JavaScript, legal? Vamos fazer agora um template que seja um pouco mais interessante aqui para a gente fazer essa galeria funcionar, legal? Então, é isso aí. Até amanhã. Valeu!